Em um evento que reuniu sociedade civil organizada, autoridades civis e militares e comunidade em geral, o prefeito Beto Lunit anunciou a curso de medicina pela Universidade Federal do Paraná. E a notícia veio acima da expectativa. No dia 17 de dezembro de 2014, a aprovação da área que foi indicada pela administração pública. Mas antes disso, escolhida e aprovada por a comissão que aqui esteve reunida de 10 médicos e médicas, talvez valha a memória. E depois ratificada a decisão no dia 18 de dezembro do Conselho Universitário. Universitário que não só e apenas só o curso de medicina, mas sim ele, mas também no campus da Universidade Federal do Paraná, centenária que é com seus 102 anos, a primeira instituição pública deste país, se pudéssemos para amanhã já varir. Você que representa a Coamo, que é a proprietária da área, que nós pudéssemos dizer à Universidade Federal, está já escriturada no nome do município, a Câmara autoriza, está no nome da Universidade. Quanto antes fizermos isso, tanto mais rápido será a implantação do campus da Universidade. Certamente, dentro do contexto de gestão própria da Coamo, podemos, pela força dos produtores rurais, e aqui o conclamo das pessoas do Parudo, do Gafuri, do Evo Portes e outros que se fazem presentes, representando aqui os produtores rurais e sócios da Coamo, sensibilizar a empresa que faça a doação para o município, e nós, por conseguinte, fazemos a doação para a Universidade Federal. O prefeito também agradeceu todos os atores que contribuíram para a consolidação desta conquista para Toledo. Isso aqui é uma conquista efetiva, real, promovida, colocada à frente, por esse camarada aqui. Por esse vice-prefeito, pelo governo municipal, e certamente pelos vereadores e pela comunidade como um todo, a Associação Médica de Toledo teve um papel preponderante no contexto de diálogo com a comissão que veio de Curitiba para ver em nós tudo aquilo que foi produzido pela nossa equipe, e aqui os agradecimentos profundos, a nossa chefe de gabinete, a Selma Metter, a Roselana Giordani e a Denise Campos, que viraram três dias seguidos a fio, construindo um relatório, um dossiê, e certamente este documento é que convenceu a vinda, e impasou as pesquisas e estudos dessa condição que aqui neste plenário esteve, aprovando já naquela época a vontade de que a Universidade, pelo menos o curso de medicina, viesse. O doutor Leonardo e a doutora Patrícia, representando a Associação Médica, destacaram a relevância da Universidade. É dizer que por parte da Associação Médica, os médicos estão muito satisfeitos, muito esperançosos, uma expectativa muito grande com a instalação desse campus da Universidade Federal do Paraná, principalmente na questão do curso de medicina. Desde o ano passado, aquela reunião que tivemos com toda a equipe da reitoria, que ele presenta aqui em Toledo, a gente expressou o apoio incondicional a essa questão da instalação do curso de medicina. Acho que isso vai alavancar muito a questão de melhorias na questão de saúde, não só para a nossa cidade, mas para a região inteira. E também ajudar no desenvolvimento do município como um todo, principalmente na área de saúde, mas todas as outras questões que envolvem o curso de medicina e a instalação de um campus da Universidade Federal, a gente sabe que isso vai trazer desenvolvimento para toda a região. A confirmação da vinda da universidade e do curso de medicina em Toledo foi comemorada por todas as autoridades. Essa articulação foi articulada de forma quieta, articulada primeiro com o reitor Zaque, depois comunicamos e falamos com a então chefe da Casa Civil, senadora Gleice. Queria agradecer muito a senadora Gleice e a presidenta Dilma pela coragem de criar o Mais Médicos, estruturar cursos de medicina com vagas públicas e vagas privadas. Então nós vamos formar mais profissionais focados sim nos médicos generalistas para buscar prevenir mais na atenção básica. E é isso que vai estar acontecendo aqui na cidade, prefeito. Não tenho dúvida que o caminho, nós estamos no caminho certo. Então eu queria agradecer muito essa capacidade política que teve o prefeito Beto, o vice-pelanca, a sua equipe de governo, essa articulação importantíssima para o Brasil e especial para essa regional de saúde aqui do oeste do Paraná. A entidade legislativa sempre está do lado das boas ações. E nós aqui, prefeito, já assumimos o compromisso de todos os projetos que foram necessários em regime de urgência extraordinário e este legislativo estará apoiando ao executivo para que esse processo possa estar andando o mais ágil possível. Então, parabéns a todos os envolvidos e quem ganha a população de Toledo. Parabéns a todos. É com enorme prazer que nós participamos desse evento histórico tanto para o nosso município, mas para toda a nossa região, para toda a nossa população, que é um curso de medicina da Universidade Federal, um campus da Universidade Federal aqui na nossa cidade. Isso significa não somente mais um curso de medicina federal, toda a respeitabilidade, todo o renome e tudo aquilo que para nós é de extrema importância, mesmo para aqueles que estudaram na Universidade Federal, sabem o quanto significa para a cidade ter um curso da Universidade Federal instalado para as suas famílias, para as suas crianças, para os seus jovens. Para nós, isso vai trazer não somente benefícios de conhecimento, de cultura, aumento de escolaridade, mestrados e doutorados sendo buscados, mas também de qualificação em todo o ensino e em toda a saúde da nossa população. Eu acho que nós temos muito, muito mesmo a comemorar. Realmente, um momento histórico como esse é muito importante para nós, para a nossa sociedade, para a nossa cidade e para a nossa região, porque a demanda por profissionais médicos é grande em todos os lugares. E quanto mais profissionais, mais possibilidade de acesso para os nossos cidadãos aos serviços de saúde nós teremos. Porque o profissional médico compõe uma equipe de saúde e tem um papel fundamental tanto na promoção como na prevenção e na assistência aos pacientes que assim necessitam e também às pessoas de modo geral.